Fala galera, beleza? Então, estamos aqui hoje para mais um episódio de O Nosso Mundinho Hoje a gente tem um projeto muito legal, a gente vai fazer 4 farms em uma só Parece difícil de acreditar, mas é verdade, vocês vão ver, e é tudo automático ainda por cima Lembrando que em breve vai estar sendo o vídeo diário de O Nosso Mundinho, então se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Bom, e para o projeto de hoje, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer é arrumar um cacto Então eu fiz uma bússola e eu vim aqui para o início do mundo, que é onde a bússola fica facinho Só para testar ela, para ver se não vou me perder Bom, e basicamente o nosso spawn do mundo é aqui, porque olha, eu venho para cá, ele muda para cá, para cá, para cá Então é bem nesse meinho aqui, que não dá nem para ficar certo nele Bom, então é aqui o nosso spawn do mundo, então não importa para onde a gente vá, que a nossa bússola sempre vai apontar para cá Então, bora começar a voar um pouco, vai Galera, eu fiquei com preguiça de ficar voando, sabe o que eu fiz? Eu subi um montão e estou deixando meu boneco andar Daí vamos ver onde eu caio, mano Galera, eu comecei a deixar o bagulho abaixar, vamos ver o que vai acontecer agora Artura 400 Artura 300 200 Olha o chão, olha o chão Nossa, nossa, vira, vira Calma, 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 calma Meu Deus Mentira Mentira Sério? Que da hora, vamos explorar, vamos explorar Galera, a gente achou um templo do deserto A gente veio aqui para coletar cacto Porque eu não sei se a gente não tinha pelo jeito ainda cacto Então eu vim coletar aqui porque eu não achei nos baús e eu estava precisando para fazer uma coisa Sabia que sempre que vocês acham desses pocinhos aqui, se a gente cavar lá para baixo tem uma mineshaft Que é uma mina abandonada basicamente Tá, faz tempo que eu não entro numa mina abandonada, então eu não sei se mudou alguma coisa nessa versão Vamos dar uma explorada com mais calma, né? Vai que tem alguma coisa Tá, por aqui não parece ter nada Meu Deus, o pillager Eu não posso matar eles Tá, esse daqui eu definitivamente não posso matar Tá, vou fazer ele mesmo se matar Beleza Eu acho que se ele mesmo se matar não tem problema Ele não morre nunca Matamos ele e a gente não ficou com mau presságio Nossa, isso foi muito bom Bom, até onde eu sei, o truque é a gente descer por aqui pelos cantos Que se pisar ali tem uma armadilha, eu vou mostrar para vocês E olha aqui embaixo, aqui é para ter TNT, ó Temos TNT aqui embaixo Então se a gente tivesse caído na armadilha da pressure point que a gente tinha morrido Esmeraldas Massa dourada, boa Dourabilidade, é bom, vai Mais esmeraldas e um diamante, isso é bom, isso é bom Ó, minha ideia é passar por aquele buraco ali, será que dá? Ó, foi mais ou menos, foi mais ou menos Vimos até a metade Primeira missão concluída Pegamos carros e exploramos o tempo Agora vamos voltar para casa Olha galera, eu acabei de achar também Deixa eu pousar aqui para vocês verem Guardas, achamos um templo do oceano É um lugar que a gente pode dar uma explorada também se vocês quiserem, mano Ó, olha ali Como que é o nome do voz? Eu não lembro, mano É Guardian? Não, Guardian está aqui, né? Eu não sei, mas a gente pode dar uma explorada lá em breve Vamos só passar perto para ver no que dá, vai Tá, a gente não consegue matar ele ainda não Ele é um pouco forte para a gente A gente volta aqui em breve Deixa eu ver as coordenadas Bom, só vamos as coordenadas, vamos E finalmente chegamos em casa na vilinha E fizemos o nosso primeiro Opa, vamos dormir que está de noite, né? Bom, e agora que está de dia A gente pode dar início ao nosso primeiro mini projeto desse vídeo Que é esquentar um cacto Pronto, e com esse corante verde do cacto A gente já consegue fazer a seguinte coisa Abrir esse baú aqui Pegar uma caixa de shulker Colocá-la aqui Colocá-la aqui E colocá-la aqui Pronto Temos aqui o nosso shulker box verde Sim, por tudo esse trabalho é só para isso Mas tem um motivo bom Hoje o nosso projeto vai envolver 4 farms Então eu acho que a cor verde representa bem as nossas shulkers Então agora vamos separar os vídeos para as farms? Bora E pronto Terminamos de pegar tudo Tava aqui na mob farm que eu vim buscar uns osso Eu ia matar os esqueletos Mas nem precisou que já tinha bastante osso Bom, a gente pegou para o projeto de hoje Muita terra O livro a gente levou Alguns ossos Semente de abóbora Melancia Os livros para fazer os encantamentos E osso Bom, só ficou faltando uma coisa Que a gente vai pegar agora na casa E vai ser rapidinho Pronto Pegamos dois baldes Agora a gente só vem aqui, ó Um, um E bora para o The End Nossa Hydra Light para o The End demorando muito Vamos agilizar esse processo, vai Aê Foi, esse teleporte é bom, não falei? Bom, estamos aqui no The End Já tem os bonitão aqui Para fazer a gente sentir lag Bom, e como a gente vai passar um certo tempinho aqui agora E eu não quero sofrer com lag Eu vou estar desativando a farm por enquanto Depois eu faço isso de uma forma automática Bom, agora para até continuar o nosso projeto Vamos colocar o nosso sugar box aqui E vamos estar pegando um pouco das terras É, dá para começar com a serra Vai ser uma ideia boa Bom, para quem não sabe Quando o Enderman está caindo Ele tem a possibilidade de pegar um bloco se ele quiser E é nisso que a gente vai estar trabalhando hoje Ah, e se você não está entendendo Calma aí que eu já explico, tá bom? Pronto Primeiro que eu vou colocar as terras Fui lá em casa Fiz uma enxada E olha Agora eu vou explicar para vocês Como que vai funcionar Para quem ainda não conseguiu entender Bom, como os Endermans podem pegar bloco A gente vai plantar melancia Não, a gente vai plantar melancia e abóbora Assim eles vão estar farmando Melancia, abóbora, XP e Enderpearl Que são quatro farms de uma vez só De qualquer forma A gente já fez o que? Nós colocamos terra Com água nos quatro cantos E iluminação Acredito que assim eles vão crescer de qualquer jeito E assim nós temos o nosso primeiro andar de abóbora Bom, quando ele tem uma semente do lado Ele não vai nascer Então ele vai nascer os blocos tudo aqui Nesses três lugares que os Endermans podem passar e pegar Daí no próximo andar a gente faz de melancia Essa é a ideia Vamos fazer em tudo Então a gente já volta E pronto Terminamos Foi exato cinco minutos para fazer Bom, nesse meio tempo ainda não nasceu nenhuma Mas demora para nascer Então eu vou fazer a seguinte coisa Bom, eu vou estar soltando os Endermans Porque quando eu nascer eles podem pegar E a gente vai ver no futuro Pronto Limpei a área aqui Vai estar nascendo o Enderman Então o que a gente vai fazer É se jogar aqui E ver o que vai rolar O problema é que agora tem que esperar nascer, né? Ah, já está nascendo o Enderman Eu queria fazer um teste Será que eles morrem direto se a gente liberar aqui? Ah, e eu também trouxe um item aqui muito especial Para a gente fazer um teste Eu queria saber como funcionava a bússola e o relógio aqui Vamos dar uma olhada Bom, o relógio fica que nem louco Girando para os dois lados Tanto que não dá para dormir no The End E a bússola Ela também fica um pouco louca Cada hora ela está para um lado Tá bom, interessante Vamos guardar eles aqui Porque a gente tem que não estou bom não, né? Estou meio quebrado Eu quero colocar o nosso estande sinistro aqui no The End, mano E quando a gente tiver mais A gente pode colocar um aqui e outro aqui Quem sabe, né? Para quem não sabe Esse tempinho todo de vídeo já deu meia hora Então eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou esvaziar todos os baús de Enderpearls E agora que eu esvaziei tudo Eu vou fazer a seguinte coisa, mano Eu vou sair Eu vou deixar a farm rodar mais ou menos uma hora E vamos ver se vai gerar as velocidades abóbora E se elas vão ser coletadas, ok? Então a gente já volta Ah, ah, ah E se você está vendo o vídeo até aqui É porque você está gostando Então por que você não deixa o like e se inscreve aí, beleza? Então bora lá para o timelapse Galera, passou uma hora E não gerou nada E eu fui tentar descobrir o que estava de errado na farm Acontece que é o seguinte Os Endermans pegam dirt Então deu uma bela pesquisada na Wikipedia, no Minecraft Entre outras coisas E eu descobri que se eu botar Essas trapdoras aqui eles não pegam Tanto que eu até deixei as melancias aqui nos cantos Que aqui não dava para pôr E daí uma hora eles pegam Assim eu acredito que eles vão conseguir pegar as melancias do negócio Então só resta testar, vale torcer Eu vou tirar uma mozita ainda aqui Que é o que eu escandou de uma vez, ó E agora é só esperar Então bora para uma timelapse final agora, vai Deixa eu até jogar esse item aqui fora Beleza, bora para a timelapse então, vai Agora é de verdade Agora vai funcionar Beleza, se passou cerca de 1 hora uns 40 minutos por aí Foi até quando eu to tomar banho, comer alguma coisa Ficar à toa aqui na vida Vamos ver se agora finalmente está gerando alguma coisa Bom, eu quero pelo menos ver se saiu Aquelas que tinha aqui do lado Ó, as que tinha aqui do lado saiu todas Então deve estar gerando Ó, eu escuto que tem pelo menos Meio pack de cada, vamos ver Esse primeiro Temos aqui 29, 22 43, 47 Um pack 10 e um pack 2 Em uma hora Sem fazer nada A gente gerou quase 3 baús de enderpearl E um pack suavão de comida Dois packs de comida suave Sem ter que fazer nada Lembrando que se eu quebrar uma melancia Deixa eu mostrar para vocês aqui Se eu quebrar a melancia Ela dropa quanto? Ela dropa 6 É 6 negócios que dá para comer É muito Sem falar que dá para fazer a melancia dourada E tudo mais, né Bom, então agora a gente tem uma farm 4 em 1 Basicamente Ela gera melancia Abóbora Enderpearl E XP se eu quiser Porque Aqui eu deixei no modo totalmente automático Ele não gera XP Mas se eu quiser Eu posso vir aqui Tampar E eu vou matando todo mundo na mão E assim quando eles pegarem algum item Eu vou pegar também Sem falar que eu pego XP Vamos ver se eles pegam algum agora Tem algum para vir? Sei lá Ó, um deles aqui está com uma abóbora E quando a gente mata ela dropa Vocês viram? Acho que ela veio para cá Vem aqui Então é uma farm Mano Ultra eficiente Então é o seguinte Eu estou com problema de comida aqui no meu mato Então eu vou fazer o que? Vou deixar esse negócio aqui Eita Vou deixar esse negócio aqui no automático mesmo Eu não estou nem vendo Bom Mas eu acho que vocês esqueceram de uma coisa, né Para que eu fiz tudo isso? Calma, calma Agora está na hora Da gente começar o melhor projeto Que eu planejei para essas férias Agora a gente só tem que pegar todas essas melancias e abóboras E ir lá para o nosso mundo para começar esse projeto Mas isso vai ficar para o próximo episódio Então se você gostou Deixa o seu like Comenta alguma coisa E a gente se vê no próximo vídeo E tchau